só em uma pessoa mas eu sempre fui o administrador, o gestor gestor da minha carreira embora eu tenha empresário há muito tempo estou no mesmo escritório desde 2003, que é com a Karina Sato Sato Raal então eu tenho essa fidelidade com as pessoas eu saí do pânico porque eu não estava feliz na época eu até falei isso na entrevista, eles ficaram chateados comigo mas é pura verdade eu tive duas alegrias no pânico quando eu fui contratado e quando eu pedi pra sair, porque quando eu pedi pra sair eu estava muito mal eu poderia entrar numa depressão mas como assim entrar na depressão você ganhava muito bem porque as pessoas colocam sua grana e a grana, o dinheiro você ganha, você perde você tem que aprender a saber dar a volta por cima e eu me inspiro nos grandes empresários quer ver uma história do Silvio Santos o cara quase foi a falência quando perdeu o banco dele colocou em o patrimônio dele pra pagar nesse caso não desse certo o cara poderia deu a volta com 80 anos tô falando de bilhões e aí você tem um probleminha você acha que não vai dar a volta por cima você dá a volta por cima, cara mas é isso, o meu pessoal fala pô, você não tá feliz como? você tá ganhando bem tá no programa famoso e aí? Vilela a gente tem que aproveitar cada dia da vida da gente como se fosse o último porque você não sabe daqui a 30 segundos um minuto então se você tem alguém que se gosta precisa falar alguma coisa ah, vou falar a semana que vem fala agora liga manda uma mensagem convida aqui fala agora porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos resolve os problemas resolve então eu não tenho nenhum problema com ninguém ali a não ser uma pessoa que foi talvez um dos dos caras que me encorajou a sair dali que foi o diretor do pânico mas não encorajou não, eu já queria sair por causa disso porque eu tava me sentindo naquele momento subaproveitado ah, tá eu queria dar mais ali de mim mostrar mais criar mais mas eu ia e jogava um balde de água fria em mim como se fosse um complozinho mas eu nunca peguei pilha nisso ficava mal entendi e eu falei assim não, preciso me reinventar preciso tomar coragem da volta por cima e quando a minha filha nasceu, a Valentina a Valentina nasceu no dia 10 de agosto às 10h10 na sala 10 no dia dos pais como é que eu não vou ter inspiração na minha filha eu olhei pra ela ela tinha menos de dois meses eu lembro até a data ela nasceu no dia 10 dia 17 de setembro de 2014 olhei pra ela e falei assim já sei o que é que eu quero da vida olhei pra minha mulher falei, ó você tá do meu lado? ela falou, tô não, hoje eu vou tomar uma grande decisão na minha vida o que você vai fazer? eu vou lá na rádio agora vou falar com o Tuti nem vou avisar que eu vou lá eu vou pedir pra sair do pânico e eu tinha mais era com dois meses? um ano um mês e 17 dias caramba não, faz as contas aí menos por um mês, né? um mês um mês um mês e sete dias que ela nasceu 10 de agosto era 17 de setembro um mês e sete dias não é isso? é por aí eu sou ruim de conta é isso? é isso? é isso caramba, cara deixa eu pegar mais uma porque a tendência seria você segurar mais um tempo, né? ela beber cara não, aí cara, isso ela que ela e minha vida só melhorou em todos os aspectos porque eu tenho que estar bem pra ser um bom pai é isso? eu tenho que estar feliz? não, isso aí é cada um, cara a intuição assim como a vida ela é individual são individuais é então siga a sua intuição ninguém pode viver ou sentir ou pensar o que você está pensando agora siga a sua intuição e quando alguém falar que não vai dar certo sai de perto dessa pessoa por quê? porque a inveja de um amigo é pior que o ódio de um inimigo concordo, cara é muito poderoso ainda mais você sabe quando você tem amigo quando você vai fazer a mesma coisa que ele e é muito bacana você ter amizade fora do teu eixo ali de trabalho do teu convívio é entendeu? por isso que é bacana isso, você está recebendo pessoas que não tem nada a ver com a tua profissão é e pode ser uma amizade legal claro então é difícil é muito difícil e nessa época voltando aqui em 2014 que a minha filha nasceu ela tinha um mês e uma semana de vida ela me encorajou e eu estava recém casado tinha menos é, tinha dois anos de casado não está embargando a voz não até pigarro e e eu fui lá cheguei na rádio falei eu queria falar com o Tutinha ele está aí a rádio Jovem Pan fica no 14º andar pelo menos na minha época ainda é e na época o Tutinha não estava no 14º andar estava em uma reunião comercial no 21º cheguei lá e falei ele está no 21º peguei o elevador fui ah, ele vai demorar um pouco eu espero quando ele saiu o Tutinha que eu tenho uma gratidão imensa a ele foi foi meu padrinho de casamento ah é? meu padrinho de casamento cara e eu tenho uma história que eu briguei com ele ele brigou comigo não sei quem na época de contrato sempre a porra do dinheiro eu vi o metal é uma merda mas assim tem que estar bom para todo mundo eu não quero ganhar mais do que o dono nunca eu quero estar satisfeito com ele eu não fico olhando o problema o prato do outro é isso que muitas vezes o cara perde porque o cara ao invés de ter o foco dele aqui não ele fica todo olhando o cara fica olhando o outro aqui olhando o prato do outro olhando o que o outro está fazendo e acaba perdendo o foco não aproveita o gosto da comida que ele está comendo é exatamente é porque tem um ovo a mais aqui um bife a mais ele está olhando o outro então eu sempre fui focado mesmo me achando mais fraco mesmo me achando mais tímido mas para mim eu segurava aquilo eu guardava aquilo não posso demonstrar minhas fraquezas e ia com medo o medo não pode ser maior o medo de errar não pode ser maior do que a vontade de vencer então eu sempre quis vencer e nessa época eu fui lá falar quanto tinha você tinha receio ou você foi cara eu fui eu tinha meus medos o medo para mim ele tem que ser combustível ele tem que me deixar caminhar vamos embora você não sabia o que ia ser eu sou pisciano diz que pisciano é emotivo chorão eu me emociono com algumas coisas eu gosto de ver a felicidade dos outros quando eu vejo esses programas que ajudam as pessoas eu fico feliz pra caramba é uma pena que muita gente só sabe pedir pedir, 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 pedir e às vezes tem dois braços duas pernas não quer trabalhar porque às vezes não quer mesmo aí eu tenho muito história para contar aliás falando em pedir eu estava uma época de férias em Fortaleza um garotinho de 10 anos chegou não é piada não é sério chegou para mim eu abaixei o vidro do carro ele falou assim tio me dá uma esmolinha eu falei meu filho você tem dois braços duas pernas você tem saúde por que você não vai trabalhar ele falou eu estou pedindo a esmola não é conselho não na minha cara bicho que ele disse moleque que maravilha você era esse vai ser humorista total ele deu uma resposta cara eu estou pedindo a esmola não é conselho não ainda me xingou não vou dizer o palavrão que ele disse lá mas aí é legal isso não é piada é sério mas voltando aí eu fui falar com o Tutinha e aí o empresário ele falou assim meu você é louco não sei imitá-lo você vai sair você acabou de ser pai você sabe quanto custa você criar um filho é caro pra caramba você tem responsabilidade eu aguardei uma graninha ali depois eu arrumo alguma coisa você vai pra Globo você vai pra algum lugar porque aí não vou não tinha nada certo e tava saindo que eu ia pra Record saiu que eu fui pro Multishow mas não tinha nada certo nada nada contratação nada aí cara pedi pra sair aí ele falou beleza meu você quem sabe você tá fazendo a loucura meu a minha imitação é péssima foi misturado com a Marília Gabriela eu não sei imitar o Tutinha tá gente quem é que imita a minha o Tutinha acho que o Carioca o Gui né o Gui e o próprio o Felipe Xavier o Dr. Pimpolho eu adoro Lassandra meu nome é Sandra meu nome é Sandra mas aí cara ele falou beleza ele chamou o Emílio foi pra uma sala pra um estúdio aí o Emílio veio pô Ceará não sai falei cara eu vou sair porque eu tô me achando subaproveitado não tô feliz tenho medo de ficar doente e eu preciso me reinventar eu acabei de casar eu já tava com 41 anos na época e eu quero me testar eu quero fazer alguma coisa você vai fazer o que você não tem lugar pra ir pô porque eu guardei uma graninha eu quero ter mais tempo pra minha filha pra minha mulher aí ele falou isso é loucura fazer isso aí não me liberaram do contrato naquele momento que ainda faltava muito pra terminar é faltava era setembro que eu falei né é e até março de 2015 tá aí fui beleza cumpriu vamos lá vou cumprir não me liberam beleza porque tinha uma multa bem alta lá contratual beleza continuei gravando continuei fazendo as matérias nas ruas tava com uma tristeza uma angústia muito grande mas assim sempre venci os desafios sempre não transparecia no que você tava fazendo chegava na hora de gravar ia lá igual agora também perdi meu pai agora perdi minha mãe no passado não foi nada de covid mas aí eu falei não o trabalho é que me dá força pra continuar então muitas vezes o cara não sabe o humorista tem muito isso pode ver que a maioria tem um olhar triste é é igual palhaço mesmo assim nesse aspecto a gente faz a galera rir brinca bagunça e as vezes ao mesmo tempo que você tem ali mil pessoas no teatro 500 pessoas chega em casa as vezes você tá sozinho no teu quarto vai no camarim ou tá no hotel tá sozinho ou tá no hotel sozinho tá viajando tem muito essa tristeza essa essa melancolia melancolia eu acho que é uma palavra boa só que eu não deixava transparecer falava assim essa pessoa tá precisando rir essa pessoa tá precisando de mim então eu vou lá e vou vou fazer ela rir ela vai sair dessa tristeza e é isso que eu faço comigo quando eu tô triste eu olho pra mim e falo não Deus é maravilhoso pra mim me deu uma vida maravilhosa uma esposa uma família tudo que eu prospectei vislumbrei na vida que era morar numa casa ter jardim cachorro filho isso veio e eu falei isso pro Tutinha na época você vê que não tem nada cronologicamente ah relaxa falei Tutinha eu quero sair aí eles não liberaram beleza vida que segue respeitei cumpri e eles me liberaram no final de janeiro de 2015 aí quando foi em março pra abril ah nem ficou até março então não me liberaram porque já era férias ah é aproveita já aí me liberaram de boa saí sem brigar com ninguém não sei alguém sempre fica magoado né porque tem muita gente que quer o teu sucesso mas quer que você fique ali né porque eles eles me descobriram ah entendi a jovem pan me descobriu a jovem pan me lançou o pânico me lançou uma coisa de filho né mas depois com o tempo a maturidade isso passa eu se eu encontrar com o Emílio com todo mundo já encontrei com o Emílio não mas encontrei com outras pessoas com o Tutinha já se eu encontrar velho eu quero sentar na mesa ali tomar uma cerveja bater um papo abraçar porque a gente vai ficar velho que eu te falei não deixa pra falar com a pessoa depois não guarda rancor guarda dinheiro pra você ajudar a sua família pensar na faculdade da tua filha guarda se você puder guardar dinheiro tá tão difícil guardar dinheiro né guarda guarda coisas boas vai guardar rancor ficar com ódio da pessoa não porque a pessoa saiu pô ele saiu esquece todas as partes boas que você viveu com aquela pessoa por causa de um momento só é a Sabrina saiu primeiro eu ia sair na época da Sabrina e nem sabia que ela ia sair aí ela saiu eu saí no outro ano aí foram saindo né que é normal e outros talentos foram entrando como tem muita gente boa lá é normal só que tem sempre alguém que na época fica magoado e isso passa lembra pro pessoal passa e aí eu fui correr atrás do meu sonho foi pro multishow mas você falou que uma das coisas que te impulsionou foi o diretor mas por causa disso de não te aproveitar cara o que meu irmão eu não preciso nem falar o nome desse cara não eu não eu acho que eu me dou bem com todas as pessoas não tenho amizade com ninguém me dou bem com todo mundo mas esse cara era o único cara que me deixou muito triste hoje se eu encontrar com ele eu bato um papo com ele não vou ser amigo dele não precisamos e se ele vier falar comigo eu vou falar assim sabe o que eu vou falar pra ele ele fala obrigado se você em algum momento achou que tava me fazendo mal você me fez um bem naquele momento você me fez mal mas talvez você tenha sido ponta pé uma chave que virou pra eu falar assim você me encorajou caramba quando alguém muitas vezes pega no teu pé quer te derrubar você tem que levar pro lado positivo fala assim cara eu vou sair daqui vou virar essa chave isso vai ser um impulso deu errado se deu errado beleza deu certo mas eu tenho que tentar e tem muita gente também que quando te cobra não é porque tá querendo te derrubar é porque ele acredita em você não era o caso dele pelas histórias que outros colegas já contaram em podcast não precisa nem falar claro já veio muita gente aqui você sabe disso não vou falar é